Todo mundo está com a copa de feijamento. Eu quero primeiro, agora realmente gostaria primeiro de ouvir as perguntas. Senão eu já encaminho, mas é dado que eu fiz um esforço na primeira parte, para esclarecer a diferença. Entre a questão nacional e a questão das classes e que isto no Weber, ao igual que no Marx, o problema das classes é um problema socioeconômico, das relações sociais de produção. Não é um problema político. As classes não têm uma existência política. As classes só podem ter uma existência política quando houver partidos de classe. atrelados a elas, que lhe sirvam de burocracia política, que sirvam de divisão de trabalho, na qual ou os intelectuais orgânicos gramesianos, ou a vanguarda do proletariado leninista, ou os quadros políticos de uma máquina partidária, ou os intelectuais assessores, como no caso dos Estados Unidos, ou os seus próprios quadros dirigentes, emergidos ou não da própria classe, tenham claro um ponto de vista de classe, e a partir disso aceitem os conflitos que daí recorrem, que é complicado. mas, mesmo quando, numa sociedade de classe nítida, como é o caso alemão, porque é claro que o caso da Inglaterra era uma sociedade de classe nítida, e, ademais, o que não era nítido, era a maneira como a burguesia governava, porque a burguesia governava com uma aristocracia decadente que a servia e aos seus propósitos imperiais. Quer dizer, o império inglês é realmente um império de natureza econômica e o militar e a próprio conceito de Estado. As burocracias especializadas, a militar, a financeira, a burocracia civil, a qual o Quentes tanto se faz referência, as autarquias de serviço público, o espírito, o espírito de corpo, etc., são muito mais corporativos, com exceção do exército, do que nacionais. E o exército não é nacional. O exército não tem compromisso com o povo inglês. É um exército imperial, desde a nascença. A aristocracia inglesa, cujos filhos vão depois, os filhos segundos, os que não herdam, os que não herdam, é um hábito inglês, cujos filhos segundos, vocês se lembram de eu ter falado, vão para a igreja, para o exército, para a justiça, que são as três funções de honra, portanto, vão para três estamentos burocráticos de poder político consagrado na Inglaterra. Como Schumpeter diz no capítulo do Caem os Muros, que vocês também leram, esse pelo menos leram nos intelectuais, ele sustenta, com uma certa razão, que uma das razões para o ataque, inclusive ideológico, e também político à burguesia, e decorde que ela, na verdade, destruiu os próprios aparatos ancilares sobre os quais ela se montava, e introjetou, na luta parlamentar, a sua luta de interesses privados. No que você começa a governar um Estado na base do lobismo, do lotizamento, e de que a visão do império, poder, soberania, desaparece, porque ela está tão garantida que nem vale a pena se preocupar, isso é que também é verdade, e cujo fundamento econômico e social das classes é antigo e profundo, porque levou 400 anos para se constituir, não é brincadeira, é muito natural que essa sociedade tenha uma elite incapaz de perceber quais são os sustentáculos políticos da classe, dominantes, quais são os sustentáculos políticos da classe dominante. Ela é de tal modo dominante e ela tem apoios externos no comércio, no monopólio do comércio, nos transportes, na finança, tão internacionalizados que ela tem uma visão classista, burguesa, exclusivamente burguesa do mundo. E, portanto, ela pode formular um modelo ideológico que é, por um lado, liberalismo econômico e, por outro lado, liberalismo político. Como eu disse desde o início, o único país originário que constituiu uma sociedade de classes mais transparentes, não tão facilmente como foi visto, e que, por outro lado, levou a sua missão civilizatória ao mundo a partir de uma ideologia que era compatível. Era fácil escamotear o fato que os interesses dos indivíduos não coincidem com os interesses da nação, porque essa questão nunca foi levantada na Inglaterra. Não se tratava de defender nação nenhuma. Inglaterra estava fora do continente, nunca tinha sido ameaçada e, aliás, não foi nunca ameaçada, se não lá nos tempos muito antigos. Pelo contrário, ela é que já tinha ameaçado a França várias vezes, ela é que tinha intervido e ela tinha finalmente derrotado o Napoleão e feito a paz universal. A universal lei é-se europeia. Vamos dar tudo isso, vocês já leram tudo isso? É perfeitamente possível ler a sociedade inglesa como uma sociedade transparente de classes e o racionalismo inglês ser do estilo utilitarista, cálculo econômico, etc. Perfeitamente possível. Aliás, como se sabe, a Inglaterra não é propriamente o país do racionalismo crítico. O racionalismo crítico é uma coisa dos franceses e, sobretudo, dos alemães. Quer dizer, é uma sociedade chapadamente de classes. Não é o caso da Alemanha. Não é o caso da Alemanha cuja burguesia e o proletariado se constituíram tardiamente, cuja classe dominante vai se constituindo como a mais poderosa do ponto de vista industrial, isto é, tem uma burguesia monopolista que consegue fazer da grande indústria e da grande finança uma aliança orgânica que efetivamente leva a Alemanha à ultrapassagem industrial de todas as demais potências, porém, está encravada num espaço potencial de conflito do seu Estado nacional enorme, cujo conflito já tinha começado pela própria unificação alemã. quer dizer, para que a Prússia se tornasse hegemônica na aliança alemã foi um pau danado. Ora, aí é que vem, como o Estado alemão não nasce da burguesia, o Estado alemão de que estamos discutindo, do século XIX, não nasce da burguesia alemã, senão que nasce de uma afirmação político-militar de uma classe particular, agrária, junca, feudal, etc., o que vocês quiserem, mas que tem uma relação com o povo, com a honra, com a cultura, com a ideia de que a solidariedade nacional tem que ser mantida por esse conjunto de valores que o Weber chama a cultura e que daí em diante, como todo mundo sabe, é o objeto desesperado da crítica da nova escola marxista, do marxismo europeu, que é a chamada cultura kritik, quer dizer, é a crítica da cultura alemã, é isso, é aquilo que até hoje alguns dos meus amigos de esquerda chamam a patologia alemã e quem diz os meus amigos de esquerda, ex-marxista ou até ainda marxista, diz o secretário da cultura, que é um homem do século das luzes, ele fica todos os liberais e por liberais não quer dizer que seja de esquerda, de direita, que não tenha ali do seu marxismo, que até não se considere marxista, quer dizer o seguinte, exposam como patrimônio da cultura humanística o século das luzes, ora, a Alemanha não terá nada a ver com o século das luzes, claro, não incorporou o século das luzes e nem podia, na verdade incorporou, criticamente, está lá o Hegel, que incorporou, deu no que se sabe, está lá o Marx, que incorporou, deu na outra coisa, está lá o Weber, que incorporou, e deu na outra coisa, e eles todos incorporam, mas eles incorporam atravessado pela problemática nacional alemã, não tem jeito. então, então, o mesmo homem da força do Weber, que põe por ordem, é sociedade, classes, Estado, é assim que chama, quer dizer, portanto, que é um homem que, usa a obra maestra, economia e sociedade, que faz o possível para se ver livre do historicismo alemão, fazendo tipos ideais que atravessam a história, do Cade aos nossos dias, do Império Romano aos nossos dias, que se atreve a chamar capitalismo ao que ocorre em Roma, e que não distingue a escravidão antiga da escravidão reintroduzida pelo capitalismo nos Estados Unidos, por exemplo, que é a crítica que o Fernando Henrique Cardoso fez, e uma João Manuel incorporou no seu texto de capitalismo tardio, para Weber, a escravidão antiga, ou a escravidão americana, são da mesma natureza funcional, ou são da mesma natureza de tipo ideal. Quer dizer, ele atravessa a história, na sua racionalidade, na sua ideia de abstrair da história, categorias gerais explicativas, tanto no conceito da burocracia, quanto no conceito das classes, quanto no conceito de capitalismo, tem sempre. A verdade tem sempre. Para ele tem sempre. Ele não é um cara que faça um corte e diga, a partir da primeira revolução industrial e da constituída a hegemonia inglesa, é outra história, Pickers. Olha, acho que outra história. Outra história é a dele, a partir da porra alemã. Essa aqui é outra história, exatamente. Até porque dessa história não pode-se ver livre. Então, mesmo ele, como Wittmann diz no pedacinho do texto, que precede o artigo sobre o Estado de Classes, o seu nacionalismo, o nacionalismo de Weber, expressava, portanto, olhares burgueses. Ele tinha claro que era um Estado burguês, ele tinha claro que a questão das classes estava. não somente pela relação estreita que este autor estabelecia entre a cultura e a solidariedade nacional, se não também pelo rouco consciente, consciente, que atribuía a primeira, a cultura, no conflito de classes. Quer dizer, o Weber sabia que a questão da cultura, da solidariedade nacional, do povo, da ética, da força, das expressões usadas por ele, por ele e por todos os demais autores, quer sejam do romantismo alemão, quer sejam do realismo alemão, porque a gente acabou de ver um do realismo alemão, que era o Liszt, todos têm claro isto. Todos têm claro que existe um elemento, propriamente, nacional, que a despesa estará atravessado pela problemática de classes. A atravessa. E que o predominante, quando o nacional, isto é, a constituição do Estado alemão e a sua manutenção, com o problema da Prússia Oriental sempre presente, com o problema da Polônia sempre presente, com o problema das fronteiras potencialmente ameaçadas, sempre presentes. Essa questão da cultura e da solidariedade são fundamentais. Aí é que vem a contradição. E é que mostra, do meu ponto de vista, o caráter claramente burguês em termos ideológicos, embora não em termos lógicos, porque o Max Weber é um lógico que até hoje pode ser usado indistintamente com o marxismo, no que tem respeito à análise de classes. Ele tem claro o que são as classes. Não faz confusão. O que ele agrega é uma análise da burocracia, da cultura, etc., que atravessa a problemática e que ele sempre opta, se pudesse, e essa é a sua indignação nesse artigo, pela classe. Toda a problemática dele é o fato de que essa classe burguesa, constituída com a força material no artigo sobre Deutschland, All Industrie et Staat, quer dizer, quando ele discute a Alemanha como um Estado industrial, ele percebe a conexão estreita entre o papel político mundial da nação alemã e a expansão do seu capitalismo. Ele percebe muito bem, no sentido tanto de uma interdependência mútua como de uma justificação similar em função da força de ambos que proporcionam ambos à vida nacional. Logo, o problema dele é que ele acha que a burguesia ter ficado dependente do extrato Juncker, da burocracia, que é quem domina, quem domina ética, moral e politicamente o Estado alemão, a despeito de ser um extrato burguês decadente, porque não era decadente, quando foi feita a chamada união entre o centeio e o aço, l'union du segle avec la sie, quer dizer, quando Bismarck funda aquela coisa, na porrada. Sim, mas isso já estava fundado. Quer dizer, total, para a fundação do Estado alemão, era uma aliança entre iguais que os industriais do aço e os latifundiários da cevada alemã se apoiassem mutuamente para fundar aquele Estado. Sim, mas isso já tinha passado. Quando Weber está examinando, já está no fim do século. Está claro? Depois até já houve a Primeira Guerra Mundial. O que ele está com medo e com razão é que aquela classe Juncker, economicamente decadente, indispensável do ponto de vista dos valores, etc., por ter se apoderado do aparelho do Estado e ter subordinado do ponto de vista ideológico, funcional, burocrático, militar e civil, e com critérios não racionais, não racionais, de dirigência, de dominação, estivesse impedindo à burguesia alemã o seu rol racional, pacificador e hegemônico no mundo. Ele queria que a burguesia alemã assumisse como classe protagonista, como burguesia conquérante, o rol da burguesia inglesa, já que tinha ultrapassado a burguesia inglesa em termos de forças produtivas, em termos de peso do capital, em termos de solidez. E ele é tão engraçado que ele faz uma análise psicológica nesse texto em que ele diz e esta burguesia covarde e impotente que não assume o seu destino, se vinga, faz uma substituição de papéis, fazendo na fábrica alemã um autoritarismo intolerável. Na verdade, substitui. É uma coisa quase freudiana. Aliás, até pode ser, porque o velho estava por lá aparecendo nesta altura. Isso é uma alta toda, não é? Afinal, tu contas, toda a crítica, a crítica, é até insólito que o tonto do Schumpeter diga lá naquele artigo ridículo da civilização burguesa que se tratava de uma coisa produzida pela burguesia. A crítica, tanto a culture critique, quanto a psicanálise, quanto, é bem, o começo, o fim do século XIX e o começo do século XX são o auge da vanguarda do pensamento da negatividade que assola a Alemanha e a Áustria. Ali é o berço das ideias socialistas, ali é o berço da luta, ali é o berço de todas as ideias, é a destruição do conceito burguês. E ele, Weber, impenetrável, usa isto para ainda a sua visão da burguesia conquerante. como ela não é conquerante, é uma covarde, é claro que ela está fazendo uma substituição psicológica, não podendo comandar o Estado, comanda os trabalhadores na porrada. Daí, estar tão atrasada, segundo ele, a porcaria do avanço trabalhista, vis-à-vis, por exemplo, a velha Inglaterra, que é conservadora e, no entanto, já tem lá uns contratos que funcionam, etc. Isso ele fica indignado. mas não deixa de usar os conceitos o povo, honra, tudo, cultura, tudo, como conceitos superestruturais que são essenciais à soldagem do Estado alemão como Estado nacional. Quer dizer, ele usa conceitos que, pela sua natureza, achatam a questão de classes, porque é chato. Se eu desloco para a problemática da cultura, eu, evidentemente, estou achatando a questão. Estou achatando a questão. Se eu desloco para a problemática da ética, estou achatando a questão. Quer dizer, sempre que eu esteja levando à superestrutura os valores que impregnam toda a sociedade de classes, e é toda, toda, porque aí está a frase maravilhosa dele, o conceito heberiano de honra da nação alemã e do seu dever como grande potência, formavam parte de um ideal nacional que era considerado conscientemente pelo Weber como um instrumento, ainda por cima, como um instrumento para a educação política da classe operária, para conseguir que esta pudesse chegar a mudar a sua mentalidade, porque ele ficava puto com o SPD, com o partido da classe operária que achava um bando de malucos, etc. Finalmente, inclusive, ele ajuda, os valores distintivos da classe operária, sua solidariedade, sua camaradagem, podem ser considerados, segundo este autor, como médios de disciplina e de defesa nacionais. Ele mesmo está achatando a problemática das classes, está achatando a problemática da classe operária. Esta tem que ser disciplinada, esta tem que estar consciente da honra, da disciplina, da camaradagem, que tudo são valores nobres, constitutivos, de uma ideia de Estado, cultura, nação. A burguesia, não. A burguesia é uma categoria cosmopolita, por definição. Como é que aquela porca daquela burguesia não luta pelos seus direitos políticos? Como é que ela não se independentiza daquele Estado autoritário? Como é que ela aguenta aquela cambada de juncas decadentes, de senhores de terra arruinados, impondo à burocracia os seus códigos, a sua honra, as suas lealdades, a sua segmentação, a sua funcionalidade para a pátria e não para os interesses burgueses? É evidente que ele reconhece o tempo todo e eu faço essa pergunta. Faço essa pergunta. Muito bem, as normas, as atitudes sociais do juncas continuavam dominantes. Isso no velho Gramsci, que alguém devia já ter lido, mas que evidentemente não faz parte deste texto, dado que ele não é autor dominante, ele não é o autor para ser lido neste espaço-tempo. Ele não pertence. Eu estou lendo no espaço-tempo alemão, que é a ultrapassagem da Segunda Revolução Industrial. O Gramsci aqui entra como pilato no credos, porque é muito depois. Posso fazer referência a ele, a passant. Mas, como eu diria, mantém hegemonia. como é que uma classe mantém a hegemonia, que não é apenas que mantém os postos de comando no Estado, não é apenas que recruta de acordo com os seus valores e recruta de acordo com o valor paternalista. Sim, são os seus filhotes, são os seus sobrinhos, são a sua família, são os seus amigos, é a sua clientela quem ela põe no Estado. E depois exige mérito, cumprimento do dever, honra, abstinência. exige a disciplina das armas na burocracia. Como os japoneses fizeram a mesma coisa? Mesma coisa, depois do Tukugaba, que é logo depois disto, logo depois do 48, enfim, é antes do que ele está escrevendo aqui. E ele mesmo se dá conta que eles são esquisitos porque tem uma nota de rodapé sobre os japoneses na economia e sociedade, mostrando que aqueles caras ali parecem os novos judeus, porque para ele judeu é uma coisa especial. Ele ainda não tinha, naturalmente, entrado na do nazismo. Então, essa coisa, não é? Essa coisa é muito complicada porque se eu tenho enormes atitudes sociais, junca, continuam dominantes sobre as outras classes, tanto a burguesia quanto o proletariado. Ele acha ótimo em cima do proletariado. Que ótimo, aquela disciplina, vê-se muda, vê-se para de encher a paciência, de querer tomar o poder, de ter partido malucos que querem fazer revoluções e outras coisas pelo estilo, essa demência. e depois explica para a burguesia, num artigo que também está aqui descrito, que não tem que ter medo do período vermelho, a qual naturalmente não acredita nele e acha que é para ter mesmo. Contou a razão, mas existe este artigo é de 1800, 1800 e lá vai fumaça, 1841, ah não, esse é o list, este aqui eu marquei e já tirei, 1898, por aí, o artigo dele. em pleno pau, está citado na bibliografia, está citado na bibliografia, é um artigo de... Sem dúvida, mas você tem um... Não, mas está, está citado aqui, o artigo em que ele discute, o Juncker está citado aqui, é 1892, é o SVS, volume 55, 1892. Esta primeira discussão dele sobre as classes é de 1892, em cima daquilo que o Wilford considera o auge do capital financeiro. A Alemanha já ultrapassou, já passou a depressão, claro, já passou a primeira guerra, franco-proxenia, já estamos, já estamos de novo em paz, e como ele a tinha visto, por um lado, a derrota napoleônica, tinha os ingleses que tinham garantido, por na porra da guerra, uma grande confusão, e os ingleses firmes, firmes, padrão ouro firme, tudo firme, e toma o livre-cambismo, e toma o cambau, e os caras lá, evidentemente, ele ficava indignado. Então é fantástico, ele é, por um lado, claríssimo, sobre que a questão nacional é uma problemática, a questão de classes é outra, mas como é impraticável para ele suportar que uma classe dominante se subordine politicamente a uma classe dirigente decadente, está bem que o proletariado se subordine, está bem e até é bom, porque a questão nacional é importante, e é bom que eles sejam liais à pátria. Agora, não é bom que a burguesia seja tão leal à pátria que embarquem aventuras malucas que só podem lascar com ela e que lhe retiram o poder de controle e de expansão mundial para a qual o seu destino revelado como classe conquérrante estava sendo, evidentemente, mermado. Então é em nome disto que ele faz a crítica à burguesia. Eu não estou exigindo nada. Vocês podem olhar o texto. Vou olhar o texto. Ele faz a crítica ao fundamento social do Estado autoritário. Mostra a função exercida pelos latifúndios tradicionais do Oeste não havia sido meramente econômica. O latifúndio do Leste, da Prússia Oriental, não era basicamente econômico, era a barreira política. Era e é. A questão agora, de novo, vocês vão ver. botaram de novo a Prússia Oriental, já vamos ver no que é que vai dar. E mais a mais, os caras com raiva. Ainda por exemplo, botaram os caras com raiva, fodidos, são os que estão ali na fronteira daquela brincadeira e ao mesmo tempo são os Lumpen, porque a burguesia da Alemanha Ocidental nos despreza. Como a burguesia da Westfalia e a burguesia dos grandes conglomerados, está claro, não se atrevia a desprezar os Lumpen. Essa é que é a questão. E é isso que o indigna. O embarcava, os embarcava como nação e a burguesia junto em aventuras destrutivas. Então, esta é basicamente a leitura dela para isto. Havia sido também de airshafts entrando de centros de autoridade política. Então, ele está obrigado, a despeito de que ele diz e reafirma que a burocracia está permeada pelos interesses da burguesia e em condições de normalidade, paz, expansão, o Estado prussiano opera pelo seu segmento da burocracia civil a favor da burguesia, mantém privilégios, está claro, para o latifúndio. Isto é a leitura dele, vocês contraponham com a leitura do meu autor preferido que eu dei no começo, do Polanyi, que disse, bom, ainda bem, só faltava que aqueles malucos em nome de uma classe pura burguesa lascassem com o latifúndio, arrebentassem com os camponeses alemães, abrissem para o livre-câmbio e ia ser uma cagada federal. Mas o professor Weber, como já passou esse assunto, ele já está escrevendo em 1988, aí a história não entra. Porque ele tem muito isso. Ele usa a história quando lhe convém. Sempre como exemplos de um tipo ideal. Ele tem lá um tipo ideal na cabeça. Aí ele usa a história, ele pinça. O Cádio para cá, o Império Romano para lá, os egípcios para não sei de onde, e faz aquela corte. Essa é uma das coisas do Weber que eu acho complicada. Não é que ele não tem referente histórico, ele tem referente histórico, mas o referente histórico dele pode ser buscado indistintamente como exemplificação de caso da categoria. Tem a categoria e eu pinço em qualquer espaço, tempo, um exemplo para iluminar o conceito. Isto é bem, bem alemão. Bem alemão. Bem alemão. Bem alemão mesmo. Até eu diria que até no caso do alemão menos dado a estas brincadeiras, estas fantasias, que é o Velho Barbas, até ele se permite de vez em quando umas escorrecas delas. Se bem que raramente que ele tem que clarizar, dado que ele foi o autor da teoria, dado que ele foi o autor da teoria, de que havia ali um corte, foi o primeiro, porque não sei, depois todos falaram, todos os historiadores contemporâneos fomar a recismo de São Luísavar, evidente, tanto faz ser o Lantos quanto qualquer outro, todo mundo concorda que ali há um corte. Sim. E a grande confusão é confundir, como o Schumpeter, que aquele corte é ao mesmo tempo a revolução científica, a revolução burguesa, a revolução industrial, enfim, aquela salada que o pessoal faz de juntar toalhos com bugados. Quando todos os sérios avisam que não, que a revolução científica está por outros caminhos e não junta com a indústria, senão na Alemanha. É na Alemanha que junta a ciência com a indústria. Não é na Inglaterra. Na Inglaterra, imagina se a ciência junta com a indústria. Não junta com a indústria, nem que a vaca para. Na Inglaterra, nada junta com nada. Só junta quando o império está em risco. Não junta nada. Ou quando a classe financeira, que é a classe dominante por excelência, é a fração de classe dominante por excelência, está em risco. Aí ela se defende, porque é a mais cosmopolita e internacionalizada das frações inglesas. Tanto que permitiu a decadência da sua indústria com a maior tranquilidade. Aqui não. Aqui a problemática é as avessas. Aqui tem uma soldagem de interesses nas frações da burguesia. Só que a divisão de trabalho é clara. Bancos, indústria, junto. Capital agrário, ah, não, aí fica difícil de juntar. Então a gente faz umas concessões a ele para manter os caras tranquilos e eles continuam a ser a classe dirigente. Isto, evidentemente, tem tanto que ver com uma teoria unilineal das classes. Segue-se a dominante, segue-se o Estado como comitê político da burguesia. Não é de porra nenhuma. Por isso é que isto não é Estado liberal nem aqui nem na China. Estados liberais, ingleses e americanos, tudo bem. Você até pode fazer a passagem. Pode. Uma vírgula. Pode, quando está em ascensão. Pode, quando está em hegemonia. Porque eu posso não ver os elementos que sustentam a hegemonia. Posso fazer de conta que lá não estão. Posso não ver aquilo que a Rosa Luxemburgo chamava as terceiras pessoas. Aí eu posso me dar a luz se não ver o Estado, não ver as armas, não ver o comércio exterior. Eu não vejo nada. Não preciso ver. Mas aqui não tem como não ver. Ele vê. Ele vê e se indigna. Então ele vai e diz. Explica por que é que são relativamente subdesenvolvidos os juncas típicos, subdesenvolvidos pelo padrão de civilização que ele tem na cabeça, que é o liberal. Como é que é de base patriarcal, como esta comunidade de interesses constituiu a base da poderosa posição histórica dos latifundistas dentro do Estado. É aquela base de interesses comuns que ajudou a fundar a união alemã com a Prússia no centro. E é claro que a Prússia não está nada afim de abrir mão da hegemonia sobre a união alemã. Até mais porque cada vez que ela abre mão, lá tem algum maluco da Baviera ou algum maluco do Cois que resolve dizer que não está muito de acordo. Não a nível italiano, evidentemente, mas quase. Aí ele mostra o destino trágico do alemão oriental. Olha para isto. Estou mandando estes textos até porque isto aqui está tudo de novo. Não nos mesmos termos. O destino trágico do alemão oriental. Mal ele saberia quão trágico terminaria sendo. O haver cavado a sepultura da sua própria organização social ao mesmo tempo que conseguia melhoras nacionais importantes. Isto é enterrado o problema. Como é que uma classe cava a sua sepultura econômica? E depois não há correspondência entre isso e o poder político? E não há correspondência. E mantém o poder político. Que era a resposta ao menino hoje de manhã que não sei onde é que ele está parado agora acho que já foi embora que me perguntou como é que era possível eu ter uma sociedade que tivesse um Estado que ao mesmo tempo fosse de classe mas não fosse a classe dominante que mandasse. Isso é possível. É perfeitamente possível. Aliás o caso do Brasil também é tão frequente se alguma vez alguém viu a classe dominante paulista mandar politicamente desde 30 que não mandam nada não é verdade? Politicamente. Pode mandar lá os burocratas deles os factótons os lobistas deles os ministrecos deles na hora do vamos ver nem isso não tem. Pega lá o Marcílio que é um burguês internacionalizado cosmopolita pega lá o Bro que não tem nada que ver que é lá um cara do Rio de Janeiro pega lá o Nordestino pega qualquer coisa António Casas manda mais e fica lá o pobre do Governador de São Paulo tendo que segurar a aliança de classe aí sim necessária para que São Paulo exista porque se não juntar todo mundo ali a igreja os sindicatos a Mãe Joana a prefeita o Cambal e não marchar muito e não fizer as forças São Paulo com todo o seu poder econômico vai para a casa do inferno porque simplesmente não é classe dirigente desde que o Getúlio infligiu a derrota de 32 da qual até hoje ainda não se recuperaram e não percebem lá e por isso que não gostam muito nem de Gaúcho nem de Nordestino vão ficar não gostando porque nós vamos ver votam não conseguem nem eleger o seu próprio governador fala meu filho isso aqui é um assunto importante como você vê eu estou falando de coisas que rebatem sobre a gente é uma tragédia esse troço e não adianta chamar atraso a isto está claro que é uma frase essa visão que ele tem sobre a formação do Estado se pega nos elementos e se passa ele levaram em consideração os que levaram não é isso aí uma das coisas que ele deixa atrás e que é importante é que o processo da formação da burocracia moderna que é clara não foi o caso que é clara não foi o caso é que esse processo não é amoroso não é não se dá em linha direta e o Estado tem sempre assalto por suporte assalto para aqueles setores que não fazem parte do conjunto da economia que ora inclusive assusta os próprios rancos quando ele tem um momento do reclamamento ele deixa um pouco de março deixa porque ele está tão preocupado em que a classe dominante se apodere de vez do aparelho do Estado que ele só consegue choriquear e um perigo no SPD ele acha o SPD um bando de porras loucas isto em 1890 e tantos está claro a beira a beira praticamente de uma guerra mundial e da ascensão dos caras ao poder pela via parlamentar que só não aliás não ganham a via parlamentar porque estão lá divididos entre eles sobre os pataquistas que querem a revolução e a outra que não querem ele não toda toda não isso ali não deixa de lado porque ele considera que as guerras camponesas aí é que vem como ele tem uma visão pelo alto evidente a visão que ele tem é da modernização pelo alto as guerras camponesas são a cara dos juncas os camponeses são os subordinados dos juncas então as guerras camponesas é um fenômeno da decadência dos juncas eles não estão segurando o seu próprio povo e é isso que o dana como é que aqueles malucos que não seguram o seu próprio povo está claro vem e se apoderam do estado embora ele reconheça que se apoderam do estado por uma questão central que eu acho que nisto é uma questão que ao contrário os outros não viram e por que vamos nos entender aqui quando o cara é de uma posição ou de outra ele cega para as outras coisas não tem essa coisa de ver é porque nós já estamos com distância histórica primeiro nós não somos alemão então não custa nada estamos aqui nos trópicos aqueles trópicos estão desprezados por eles mesmos segundo nós estamos no fim do século XX esse cara está falando no fim do século XX com o século e com o presente existe uma das coisas que ele pôs e que os outros não puseram quem pôs foi o Engels mas não a Rosa que é a questão da Prússia Oriental e a questão da fronteira isso eles não puseram e ele pôs e o Engels também pôs verdade seja dita que o Engels pôs corretamente na questão do estado alemão o Engels sacou que aquilo ali era o motivo central pela qual aqueles juncas que eram tão fracos que economicamente estavam condenados e que demais nem sequer conseguiam se unir em torno da questão das guerras japonesas no entanto no momento álgido de constituir o estado prussiano para valer eles pesam isso é que o preocupa está claro não é que não há outros fenômenos a questão agora aqui é o problema dos determinantes porque os outros estão examinando o que os outros estão examinando para justificar a ideia da revolução é que é uma burguesia frágil é que mesmo o aparelho de estado está sendo assaltado periodicamente por frações de classe débeis como é que é possível guerra camponesa junca era decadente como a confuseira medonha a porra religiosa a mesma atrapalhada monumental o estado alemão submetido a pressões de setores que de dominantes não tem absolutamente nada no conceito econômico marco-civista ou weberiano da sua posição socioeconômica de classe é baixa é débil é fraca e no entanto assalta um aparelho de estado o que é uma coisa inominável para os marxistas é sinal de que é um estado frágil nós vamos ganhar a revolução isto deixa o weber histérico junto àqueles porra loucas do spd querendo ganhar a revolução e eu querendo convencer a classe operária que deve fazer o contrato coletivo de trabalho e para isto deve-se aliar a burguesia no parlamento alemão para derrotar a reação isto é para derrotar a fração agrária a fração militar essa é a questão você está entendendo não é que ele não percebe ele percebe mas cada um privilegia na análise sobretudo quando é uma análise política que na análise tipológica sociológica dele tudo bem ele faz aquele atravessamento que eu te disse ele pinça da história o que ele quer para alimentar o tipo ideal dele não é à toa que eu acho que ele é o pai do funcionalismo a despeito que Deus sabe que não é um funcionalista no sentido parsoniano da palavra mas nesta questão não este texto é um texto amargo são textos amargos são os escritos políticos e ali volta a resposta que eu dei à menina quando você está discutindo um escrito político você tem que tomar um ponto de vista estratégico você não pode ficar neutro ele toma o ponto de vista estratégico da burguesia ué ele é um burguês e a Rosa e o Cáutico tomam o ponto de vista que é um proletariado eles estão contra a burguesia ora que merda e todos acham e isto é que é central de que não é na luta de classes pura e simples mas no assalto ao aparelho do Estado que a coisa se decide ele quer que a burguesia tome o aparelho do Estado daqueles merdas decadentes que estão enrolando tudo e os outros querem o assalto ao aparelho do Estado para proclamar o socialismo é disto que se trata e olha que isto não é uma teoria putuchista e golpista é uma teoria orgânica é como é que cruza classe com o Estado quer dizer que depois o Trotsky também retoma para a Rússia quer dizer para a Rússia eu nem vou examinar o caso russo o Trotsky tem perfeito é claro no 1905 e em textos anteriores do que é aquela porcaria ele sabe que a burguesia não governa na Rússia ele sabe mais ele diz ela foi parida pelo Estado mesma frase que nós dizemos sobre o Getúlio ele pariu a burguesia o Estado brasileiro pariu a burguesia é fada quer dizer quando você pariu uma classe a partir do Estado como é que ela toma o Estado com a altaneria que a Inglaterra a burguesia inglesa não foi parida pelo Estado foi parida como classe por 400 anos de luta mas ali não então o Trotsky também tem claro no 1905 ele também tem claro o que quer dizer um Estado desigual e combinado e como isso é frágil então é gozado porque enquanto a teoria do Marx é uma teoria de classes pura e na verdade é o movimento internacional quem liquidará nos fundamentals atacando no fundamento a sociedade de classes os atrasados tem claro que passa pelo Estado mas é passa como um Estado pelo assalto ao poder para quê? para destruir aquele Estado no fundo o Weber quer tirar o Estado Juncker quer tirar o Juncker quer tirar a ralé decadente do Estado os interesses agrários a porra toda e por a burguesia que é a dominante que é quem manda economicamente e quer que o comportamento entenda isso que não vai ganhar revolução por ou nenhuma que é do seu interesse econômico como classe e os outros dizem não, não, não o senhor está enganado o senhor acha que é frágil nós também por razões distintas do senhor então nós sustentamos que é para tomar o Estado sim na tradução da do STD é frágil é historicamente atrasada isto 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 é o contrário não é engraçado isto meus filhos não tem a menor dúvida o Weber de um lado e o da esquerda do outro tem a percepção correta de que há um problema que atravessa o Estado alemão só que cada um vê do lado oposto fatalmente não é meu irmão não é o que eu diria liberal e marxista são muitos parecidos só que um vê o contrário do outro como um espelho invertido não tem maneira nenhum deles acha que atravessa por outro lado que não pela questão da hegemonia de classe aí é que está o núcleo e não é verdade ambos estão dizendo uma meia verdade porque é justamente o contrário dado que as classes são construídas tardiamente e com uma força da classe operária que embora ideologicamente não fosse dominante porque não era estava aliás submetida a uma brutalidade daquela fábrica que não era para ninguém botar defeito e tinha quase desde a nascença claro um partido ideológico de sustentação porque isso é outra maluquice imagina-se imagina-se um porcaria de um Estado onde nasce tudo tarde quando nasce nasce uma burguesia industrial e um proletariado industrial e tem do lado do proletariado industrial um partido em brigas internas com sessões com fracionamento e do lado da burguesia como tem várias frações tem o partido popular tem o partido popular tem o partido conservador tem o partido do julgado confusão mendonha e a dita burguesia propriamente dita não tem partido nenhum não tem partido nenhum manobra por dentro do Estado os seus interesses não tem manobra por dentro do Estado e se submete ao jogo político não participa em forma decisiva do jogo político da nação isto provéber é uma coisa intolerável porque isto freia o destino da burguesia alemã no mundo no que ele tem toda razão porque freou mesmo porque enfiaram a Alemanha não e por outro lado aqueles caras do SPD são os malucos filhos de uma égua que estão ali enchendo o saco do proletariado alemão prometendo-lhe coisas impossíveis e o problema é que ambas as vertentes estavam prometendo coisas impossíveis porque a vertente reformista estava prometendo tomar o poder pelo parlamento e pelas reformas e a outra pelo assalto e pela revolução como ele achava que era impossível nenhuma das coisas é uma coisa fantástica impossível não vai acontecer nenhuma coisa nem outra logo são os panermas panerma era ele porque aconteceu exatamente as duas só que primeiro aconteceu na Rússia a outra que era um golpe que não ia durar nada não aliás a capacidade desses caras tanto Weber como Weber de dizer disparatos sobre o futuro é uma coisa fantástica porque depois disto Schumpeter discípulo dele do Sumart etc diz neste texto economista em 42 que a burocracia se auto-perpetua por consequência o socialismo burocrático não vai terminar pelo contrário está burocratizando o capitalismo o qual está sobre assalto tanto dos intelectuais quanto porque moeu os seus apoios externos e portanto o capitalismo é que vai acabar não é do caralho não é do caralho um diz que a classe operária alemã não vai ao poder e vai e vai embora depois seguisse o fascismo e vai pela via parlamentar aquela que ele queria que eles fizessem de conta que não existia que os sindicatos ficassem autónomos e que o SPD parasse em seu saco e vai por outro lado a linha revolucionária vai ao poder do outro lado na Rússia que é o outro caso que eles examinam que é um golpe que ele não dura nada aí passados se anos com uma história mais forte que a teoria veio o Schumpeter que é um discípulo e disse é o Weber tinha razão essa questão da autonomização da burocracia é foda e ademais como ela é permanente e aí ele cita maravilhosamente o fato que quando o Bismarck saiu não aconteceu nada porque como o Bismarck tinha construído uma burocracia que tinha se autonomizado e dividido funcionalmente e que levava as suas tarefas a sério sai o Bismarck e aquilo continuou funcionando na mesma como se lá não tivesse Bismarck nenhum e o Guilherme II que não mandava nada pôs lá outro primeiro-ministro continuou não mandando nada porque a burocracia continuava firme é claro essa coisa é fantástica então o Schumpeter olhando uma história de 100 anos atrás ou de 50 anos atrás diz que à luz disto e da teoria das burocracias da heberiana é evidente que o Estado soviético vai durar e que justamente o Estado capitalista é que está sobressalto o que aliás estava sobressalto só que ele me diz isto em 42 5 anos antes de os americanos terem feito a ordenação do mundo à sua imagem e semelhança e ele nos Estados Unidos dando aula nos Estados Unidos não percebeu porra nenhuma e três anos antes da conferência de São Francisco o Schumpeter diz que o capitalismo vai acabar e em compensação o socialismo burocrático vai muito bem obrigado na despeito que é um horror por suposto que é um horror mas ele é um realista e se não nos deixemos guiar pela nossa ira pelo nosso desgosto pela nossa estética sejamos objetivos e me faz uma objetividade destas mas o que eu digo é uma ironia entendeu enquanto que evidente que você também pode considerar uma ironia hoje 100 anos depois ou 80 anos depois a pobre da Rosa e da Clara Zet que ficaram muito nervosas quando olharam aquela porra daquela coletivização forçada da agricultura e disseram isto vai dar uma cagada é claro que ia dar uma cagada até que tiveram toda a razão mas também ela sai da cadeia e diz olha o maluco do Leibnett e diz isto vai dar outra cagada efetivamente no caso disso custou-lhe a vida nem mais nem menos que era para não se meterem a ser e ficavam lá os outros esperando que a revolução não fosse num só país portanto é muito duro meu bem em cima da história quando está acendido porque está acendido o problema quando o problema do Estado Nacional Alemão acende as classes uma classe olha o Estado Alemão de um ponto de vista e o outro é do outro e os seus ilustres porque são ilustres isto é a nata da inteligência alemã a nata tanto ele quanto os socialdemocratas a nata fazem um diagnóstico equivocado da força do Estado Alemão a única coisa que não fazem equivocado é que ambos dizem é não mudando isto isto é não ganhando nem a burguesia nem o proletarizado é capaz de dar um bode claro deu um bode deu um bode lá sobre o que deu um bode deu um bode deu a guerra de 14 todos os bodes conhecidos a qual por sinal também não foi só porque o Duque lá em Seraverjum foi assassinado é mais complicado mas isso é o que eu digo numa transição destas você tem que perceber de um lado e do outro no entanto é indiscutível e nesse sentido no ano que vem eu vou ver se incorporo algum dos textos dos outros para que se perceba mais claramente porque pode ser que não tenha um cara culto aí no auditório não tenha lido lá os outros velhos você agora leu levantou a questão então eu posso retomar mas é bom eu vou tirar alguma dessa bibliografia alguns dos textos do Weber que são dispensáveis e o Liszt corta se deixa só os dois e põe o outro lado do pensamento alemão para que se perceba senão fica como representante do pensamento alemão um Marx que não é representante do pensamento alemão algum porra que estava lá na Inglaterra não representava mais pensamento alemão é outra coisa é outra coisa e que sempre está sendo invocado em vão porque ele efetivamente aliás quem escreveu sobre a Alemanha correto mas não foi ele foi o Engels porque ele tinha o tamanho horror da Alemanha que não gostava nem de escrever a respeito então isso está claro que é uma situação complicadíssima na qual pela primeira vez o Weber aponta que isto é um achoriqueio isto é um achoriqueio mas não é achoriqueio análise funcional da burocracia dele não é aí ele percebe quais são os segmentos ele tem claro ele tem claro como é que você pegou um segmento da burocracia para uma coisa outro segmento para outra como é que você fez uma divisão funcional autorreferida ao seu próprio código e como isto tem duas implicações uma um processo de racionalização global da burocracia que faz com que ela represente materialmente o problema do todos que são iguais perante a lei que é uma coisa complicada que ele sabe que é complicado e portanto proponha uma democratização que ele mesmo põe entre aspas uma democratização da sociedade no sentido de que tira fora do poder patriarcal do poder dos lobbies enfim que desprivatiza o Estado quer dizer desprivatiza o Estado neste estágio em que ele está falando depois como é óbvio como é óbvio como é óbvio no caso americano porque não é nada óbvio no caso alemão e continua não sendo óbvio como também continua não sendo óbvio no caso japonês mas no caso americano é óbvio e ele está escrevendo também sobre o caso americano ele diz olha os americanos até agora ele já está escrevendo em 20 em 1920 até agora não burocratizaram a sua sociedade e o seu Estado fizeram uma coisa isso sim insólita burocratizaram os partidos políticos fizeram dos partidos políticos não partidos de classe porque ele fica contentíssimo sempre que é o horror de partidos de classe então ele olha bacana hein estes partidos não só não são partidos de classe como são partidos racionais burocratizados com profissionais da política está claro que atuam não movidos pela paixão mas movidos pelo poder pela racionalização dos meios pela adequação mais razoável entre meios e fins cada vez que o Weber diz adequação de meios e fins e foi ele que inventou esta porra ele está descrevendo a lógica da burocracia a pergunta quem determina os fins é que é a complicação mas também tem uma dificuldade que nós temos de velho e curto é que feito dessa forma você não consegue perceber como a aristocracia no poder na sua aliança com os indireços sagrados mais tratados em relação a o poder da aristocracia funda o autoritarismo independentemente da ação do medo por suposto não, mas como não ele diz isso está aqui não, não é não não é não não senhora não senhora então você não leu você não leu está aqui a função exercida pelos latifundos tradicionais do leste do leste não havia sido meramente econômica havia sido também Erschatzfezentra dos centros da autoridade política funda como autoridade política por causa da questão do leste esta é que é a diferença a diferença é que ela acentua corretamente do meu ponto de vista porque ela está discutindo o problema da potência corretamente a questão do leste e os outros acentuam incorretamente do meu ponto de vista a questão agrária porque a questão agrária é uma falsa questão meu bem a ideia do outro maluco do americano de que o problema entrado na democracia e o autoritarismo está na questão agrária sei como não companheiro está não está na guerra está na disciplina das armas não está na questão agrária no Japão a questão está na guerra está na conversão do shugunato numa burocracia de estado está na solução do conflito feudal não é agrária é de poder ele Weber tem razão e não o outro porque o outro faz uma falsa questão e depois se embaralha completamente com a questão da guerra sul-norte dos Estados Unidos eu até o citei o Berrington mas pusemos como literatura suplementar porque ele faz uma atrapalhada o Berrington de fazer gosto aliás sociólogo americano não é foda o cara ou é Weberiano que é o caso do que a gente mandou ler do pobre do 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 caso do do outro lado Galbraith entendeu ou quando ele inventa de ser liberal porque o outro é liberal vai na questão da democracia essa discussão já teve com o Alonso então o problema da questão da democracia passa pela questão agrária ora está de paciência ora está de paciência passa pela questão agrária para a constituição de uma burguesia unificada a plástica na Inglaterra agora todo mundo tem que sempre se referir à Inglaterra o modelo original é o seguinte primeiro os ingleses resolveram a questão agrária perfeito então daqui em diante todos vamos ter que resolver primeiro a questão agrária como ninguém mais resolveu nenhuma questão agrária salvo eles claro fica uma atrapalhada do diabo sempre depois só falta resumir a revolução francesa à questão agrária estás brincando a revolução francesa é uma revolução urbana não tem nada de agrária e volta à questão agrária tantas vezes quantas volta a Vander volta às guerras camponesas ué as guerras camponesas como disse um historiador inglês mais tardio voltarão quantas vezes seja necessário voltarão enquanto os camponeses estiverem se sacudindo do seu sono milenar como ele diz ué voltarão sempre aliás voltaram à revolução russa voltaram à revolução chinesa volta sempre está lá não está a maioria são camponeses essa maioria são camponeses fica um pouco difícil inventar que a burguesia e o proletariado é que são as classes dominantes portadoras da virtude da história vão ficar sendo portadoras da virtude da história o resto da mãe que os entendeu está claro isso é uma malucagem uma malucagem e aí fica me explicando a guerra civil unicamente por uma questão de hegemonia política dos valores liberais das 17 colónias tem a paciência não me amola o boi uma guerra que era uma atrapalhada que tinha os ingleses apoiando os de baixo com o que evidentemente reitava tudo que permite por causa disto a aliança entre as colónias do norte que não tinham poder suficiente para aguentar aquele tranco nem que a vaca tuça com os farmers do middle west com a civilização da fronteira quer dizer que você unifica três corpos políticos diferenciados os da fronteira os farmers e os das colónias contra o sul e aquilo é um problema do pensamento político do Lincoln olha a minha paciência não me amola o boi ali não me amola o boi numa sociedade em que a razão econômica é dominante sempre que é o caso americano porque ali não tem como escamotear ali é muito difícil de invocar razões de Estado que Estado não tinha Estado nenhum tinha a porra de uma confederação de Estados uns comprados outros vendidos outros conquistados outros saqueados uma confusão como diz o Listo tem todo o direito de comprar a Lusiânia e de comprar o Rai que o parta claro não se tratava propriamente de uma sociedade fundada como nação era uma sociedade fundada como mercado de homens livres pronto com escravos de homens livres em cima com escravos embaixo aí todos os homens livres resolveram chatear os do sul ora tenha paciência tiveram que recortar um exército na porrada foi ou não foi como é que fica tiveram que usar o seu poder econômico da aliança dos três para segurar aquele outro lá que tinha apoio da Inglaterra é muito complicado quer dizer uma guerra a guerra do sul norte sul americano é muito complicada para resumir a questão da democracia agrária como ele faz então não dá como é que eu digo cada vez olha aqui a mercadoria a questão da sociedade de classe a questão do movimento capital são coisas generalizáveis não apenas generalizáveis como se tornam universais no período histórico em que o modo de produção existir agora os direitos isso é o que o Hegel gostava que os direitos fossem bom formalmente eles são todas as constituições acabam incorporando os direitos sim só que é de boca de boca porque a questão da constituição das classes é claro da constituição do estado e da democracia são experiências nacionais irredutíveis o que eu posso é pegar elementos aí é claro aí fica complicado eu insisto o elemento comum comum ao Japão e à Alemanha é realmente o problema político-militar e a burocracia tem a lealdade primária com aquele estado periclitante recém montado e ameaçado por todos os lados e isto é até hoje assim no Japão burguesia está totalmente internacionalizado mas se fala no estado japonês isto é na casa eles sabem do que estão falando isto lá não tem explicação nenhuma a não ser pelas condições históricas da fundação daquele estado que é muito mais importante que o fato deles serem de religião não sei mais o que ou mais a que senão eu vou chegar à conclusão daquela porra daquela região que eles copiaram dos chineses virou o novo protestantismo e que a ética do trabalho decorre do confucianismo é pena que não tenha dado o mesmo na China nem em outros lugares onde o confucianismo aliás nasceu já coisa de maluco José de Locke e a coisa óbvia que é como é que surgiu na disciplina das armas e do poder aí isso não aparece bom, então não aparece é porque não está levando a sério está claro eu não posso ignorar o surgimento do Estado Nacional até porque como todo mundo sabe na linguagem simbólica os heróis ou da independência ou da fundação do Estado são heróis populares né o povo ao contrário das classes o povo que nada tem que ver com as classes o povo identificado com uma cultura uma língua e um território preza muito os seus heróis nacionais isto eu aprendi a duras penas no Chile quando a esquerda chilena quis tirar o O'Higgins não é aquele milica o O'Higgins que ajudou estou falando para o Paulinho que ele sabe que ajudou e foi aqui Deus nos aguja deixa o general aí quieto como vai tirar o O'Higgins é feito nós aqui com o nosso Duque de Caxias que a gente diz o diabo mas também a gente não é um país que leva os heróis todos os nossos heróis são meio sem caráter o povo também então não tem importância não é uma das vantagens para dizer pronto está porque é que a questão agrária aqui que é uma merda selvagem nunca deu bode nenhum ué porque a construção do Estado brasileiro não passa para a questão agrária ponto final parágrafo simplesmente passa sim está lá a questão agrária está lá estará lá e não sei por quanto tempo estará lá enchendo o nosso saco a vida dos japoneses sobretudo e então o que? e então o que? não, nada 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 por que que os heróis aqui por que que é um país com tão pouca memória ué ele teve a sorte de não ter que fazer uma guerra da independência já imaginou que sorte um raio de um país que não faz uma guerra da independência então é claro que é um Estado autoritário só que ele não convence ninguém o nosso Estado não tem nenhuma legitimidade popular nem nunca teve a não ser no único e raro momento em que coincidiu a coisa dita populista isto é o fato que o cara pega o salário mínimo do cara está lá embaixo põe cá em cima na média da indústria mas gente tem um suposto conflito com a elite oligárquica ruralista e outras brincadeiras mais e mais a coisa com os americanos o capitalista aquele rolo todo que foi ali o Getúlio e assim mesmo se tocaram quando ele se matou meu bem porque até ele se matar estavam todos nas ruas achincalhando dizendo que era o mar de lama que era vendido aos americanos aí morreu deixou a carta mas disse que ele estava tudo no enterro não me venha que assista aqui e não estou menosprezando este é um povo sem memória claro porra não fez guerra nenhuma a melhor memória a maior memória que um povo pode ter é uma boa guerra como estes povos todos que nós estamos referindo tiveram uma guerra pelo menos uma em cada geração quando não duas não há evidentemente falta de memória é possível está claro o Getúlio foi ali esmagado pela dita guerra e teve que marchar querendo ou não e acaba se convencendo que é pela pátria então lá vai ele pela pátria ora quer goste quer não goste e não é bolinho e tem mais tanto isso que eu estou falando é pertinente como hoje o problema do Japão como hoje o problema da Alemanha é que terminada a burocracia do após guerra aquela que liquidou os nazistas no caso aquela que liquidou os generais que mandaram a indústria virar armamentista aquela porra militarista japonesa e que foi deslocada por uma nova burocracia que na verdade não estava lá muito de acordo com aquilo e alguns estavam de acordo mas disfarçaram essa nova geração de burocrata de estado alemã e a nova geração de burocrata de estado japonesa está terminando está envelhecendo e em cima dessa porra envelhecida no caso alemão toma de volta a questão oriental é que dá uma cagada federal que atravessa tudo 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 que deixa a Alemanha que até aqui não tinha problema nenhum é mole regulava a Europa estava por cima do caralho dava-se a luz TV SPDs pra cá à esquerda à direita e agora no bote que está os japoneses não tem uma ameaça semelhante mas o medo da velha geração é entregar o bastão e resistem fica lá aquela velharia toda nos conselhos das empresas na burocracia enchendo o saco porque eles tem medo que a nova geração burocrática transnacionalizada que fala inglês e quer ganhar dinheiro foda com o estado japonês porque não tiveram a guerra que era aliás o problema da burocracia russa quando o meu amigo Fai Silva que faleceu infelizmente e era presidente diretor do banco central para a parte externa chilena foi à União Soviética tentar se entender sobre o comércio ele disse porra a sorte é que no comércio tinha um velho burocrata antigo que tinha visto a guerra porque os demais isto é 1972 os demais poderiam ter sido criados em Harvard MIT Maury ele sabia que ele estava prenunciando o destino daquela burocracia você pega quatro gaiatos de trinta e tantos anos criados em Harvard MIT e fazem aquela porra que está lá a velha burocracia pró ou não pró ou não porque está cheio de gente que está contra até exilados aquele pobre daquele comuna olham aqui mas isto é um espanto nós conseguimos sobreviver há duas guerras na primeira conseguimos na segunda e estes malucos estão destruindo o Estado Russo que tem mil e cem anos no grito e ficam impotentes porque um dos problemas da burocracia que nem o Weber nem o outro dizem é que permanente quer dizer o que? burocracia permanente quer dizer o que? quer dizer que é aquela que se mantém enquanto a hierarquia de comando está viva quando você começa a substituir a hierarquia de comando ou por noticiamento ou porque a classe política parlamentar lá mete os seus caras tirados das eleições Deus sabe da onde enfia lá arrebenta isto é quando desmontam o esprit de corps da burocracia fica tão baratinada quanto qualquer outra se você tem uma geração burocrática foi lá posta pelo Bismarck aí o Bismarck vai embora e daí? mas eles não morreram estão todos lá e ninguém toca neles condição da burocracia francesa condição da burocracia alemã condição da burocracia japonesa condição do parlamentarismo não é meu bem? parlamentarismo tem que ter uma burocracia meritocrática por concurso estável não é verdade meu bem porque senão não dá para governar com parlamentarismo senão se faz presidencialismo aonde? em sociedade de massas porque aí a massa se identifica com o líder e pode pichá-lo e pode escarnecer ela tem uma identificação pessoal imagina os Estados Unidos fazendo parlamentarismo numa situação como a atual ou aliás qualquer outra se não tivesse lá um presidente que pode até atender os neurônios ter sido ator qualquer porra dá na mesma mas está lá plantava na Casa Branca com aquela cerimonial e acha a bandeira põe bandeira e recebe tudo isso é fantástico na Alemanha no Japão na França não senhora pode cair o imperador primeiro império cai e daí? a burocracia francesa fica lá firme o mesmo a japonesa o mesmo a alemã pequeno detalhe fica firme se ou a direção histórica da classe dirigente continuar na mesma direção então não há banana porque o cara continua na mesma direção histórica continua na trajetória passadista vem do passado e projeta isto é há um projeto nacional que atravessa mais de uma geração o que é difícil que um projeto nacional atravessar mais que uma geração haja fôlego no fundo para isto e essa foi a pretensão do fascismo então tem que ter um projeto milenarista um projeto milenarista como a gente sabe costuma dar cada bode que eu vou te contar então o problema é o seguinte em que sentido a burocracia é permanente enquanto a geração que foi ao poder pela mão de uma liderança política que tinha claro tanto o conflito quanto o trajeto ela fica claro qual é o conflito qual é o trajeto ela opera mas de repente termina essa geração e o próximo líder acha que o conflito é outro e em geral é outro e que a trajetória é outra aí a burocracia é baratina não é verdade? ou não? ou a burocracia é alta ou suficiente ou ela é omnisciente é a obedeção ao comando do chefe se os chefes estão vivos muito bem os chefes não estão vivos fodeu-se está aí a Petrobras à busca de um chefe agora parece que vai buscar gostaria de buscar porque parece que o outro já nomeou não sei quem já nomeou né? quem? porra esse tal oitado a mandar que ele foi da Cassex 15 anos mas ele é contra ele é pela privatização ele vai lá para foder com eles pode ser que depois como é um burocrata histórico mas eles estavam pensando em buscar quem? o outro o do Geisel o que a burocracia queria era o Galote o menino lá o Belote sabe? porque aqui eles têm confiança bom, este a gente conhece porque está tudo buratinando está tudo buratinando está claro de repente o Cassex bom, agora está este Estado nessa crise fodido nós com os predicores que aguentamos 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 a imprensa em cima de nós o tempo todo agora vem o Parlamento que vai nos propostar enfim, o inferno o ministro que é para privatizar o outro bom, estamos fritos fritos e é muito inteligente da parte do Pratini que no fundo gostaria mesmo é de privatizar botar o Benito que é um burocrata de Estado clássico que atravessou 15 anos do regime autoritário como burocrata mas eu quero ver se eles aguentam porque ele é um burocrata de comércio exterior portanto ele está lá para se apoderar da parte de comércio exterior da Petrobras que é aquela onde há sempre o bote então isso é o que eu estou dizendo em que sentido o Weber ou nesse sentido piora o Chumpeta porque esse coitado realmente desvaria pode afirmar que a burocracia é auto-perpetuável como auto-perpetuável? auto-perpetuável é quanto corpo instrumental e quanto burocracia mas enquanto comando e orientação ela precisa de uma classe dirigente senão ela é só a auto-perpetuável enquanto aqueles caras que são os chefes da burocracia que foram nomeados no tempo de uma classe dirigente se mantém o projeto dessa classe dirigente mesmo quando o líder aparente lá não está não estava o Bismarck and so what o Estado alemão tinha mudado de orientação não tinha mudado de orientação o projeto ainda não era o mesmo era o mesmo então com o Bismarck você me jarca a malta segue raiva do Weber porra mas esses caras bom mas esses caras o que? depois mais tarde mais velho pois é essa burocracia tem uma mania ela se auto-perpetua porque ele perdeu a guerra da burguesia alemã e já está falando depois que o SPD foi ao poder e que está evidentemente em risco a social-democracia alemana a república de Weimar está assim então ele está preocupado com a Alemanha mas a esta altura já está dando cientista como ele tem que racionalizar que aliás a sua função ele acha que é para isso e que intelectual serve e é mesmo no caso dos que são orgânicos ele evidentemente tem que dizer está vendo porque a burocracia é um aparelho que se reproduz a si mesmo o que é verdade do ponto de vista funcional é verdade só que uma burocracia funcional segmentada em burocracia militar e com o seu esprit de corps segmentado nem por isso tem comando e pode baratinar completamente isto é pode inclusive o que é gravíssimo provocar uma crise de estado não pode? porque estados fortes burocráticos quando a sua burocracia baratina e vai a militar para cá a civil para lá a religiosa para lá a política para cá estamos vendo não estamos? o que é que dá? uma cagada do tamanho do mundo dá uma crise de estado e a crise de estado não é apenas a do pacto de dominação que é uma das crises de estado mais graves é também uma crise no interior do próprio aparelho de estado como concepção do estado nacional e a concepção não se limita a ver para a frente é para a frente e para os lados no fundo é qual é o inimigo qual é o caminho? esta é a pergunta da burocracia qual é o inimigo qual é o caminho? está claro qual é o inimigo e qual é o caminho a burocracia vai cegamente cegamente mas com um poder político que a classe burguesa que também vai cegamente na verdade não tem ela só tem quando montada em aparatos esse aqui é o problema e é por isso que ela tem sempre em questão se se apodera ou não diretamente do aparelho de estado ou se põe os seus papates ou se usa os seus lobbies e o resto deixa que eles se virem porque para lidar com o povo com a política externa em particular com a política externa a burguesia tem horror a política externa horror porque é uma ameaça se a externa vai se meter nessas guerras que confusão então aí não não por acaso no caso americano a única palavra estado que aparece é departamento de estado que se encarrega da política externa porque o resto chama-se de administration não é a administração não tem que é uma administração funcional funcional então eu queria fazer essa crítica ao Weber e muito mais ao Schumpeter porque em um caso o Weber errou no diagnóstico do SPD errou em não perceber a fragilidade do estado os outros que a tinham percebido erraram na sua teoria do assalto ao poder que não dava para assaltar merda nenhuma mas surpreendidos por uma guerra mundial então aí meu filho é que não assalta nem que a vaca tussa a menos que esteja desmoronando o estado ora o estado que estava desmoronando era o russo não era o alemão não é? esse é que é o problema é despeito de supostamente ter perdido a guerra que essa é outra coisa que é uma pergunta como é que os dois estados sistematicamente derrotados nessa lógica defensiva ofensiva deles que são o alemão e o japonês que são dois estados que sempre se racionalizam porque estão defendendo defendendo classes inclusive ruins defendem lá os agricultores do arroz no Japão defendem a porra dos agricultores defendem as classes decadentes quer dizer é o estado protetor tem que proteger a nação tem que proteger a sociedade e tem que ser permeável aos interesses da classe dominante só faltava não ser permeável aí seria uma contradição em termos muito bem porém como é que este estado que deste a função protetora passa a agressiva a teoria que o próprio Liszt indica e que o Weber também indica é que dado que é um estado autoritário dominado por este militarismo histórico que é afundante tem um probleminha ali onde se deveria fazer por um lado a política como prolongamento da guerra e por outro lado a economia como prolongamento da política porque se é que a ideia deles um liberal é o seguinte podendo fazer política não fazemos guerra podendo fazer economia não fazemos política porque é um pé no sal se podemos fazer pela diplomacia dos negócios a Pax para que fazer guerra e ele o que ele esperava é que a burguesia alemã pudesse fazer uma nova Pax europeia como veio quase a fazer atual burguesia alemã quase acabou de fazer a Pax europeia quase fecha o mercado comum quase dá o salto para uma nova Europa que é a visão do Liszt desde o início ampliamos frente às demais potências ampliamos o nosso espaço sem guerra Lebensraum com guerra dá pau e a gente pode perder em geral perde perde e ele tinha claro perde porque no mundo e o Weber tinha claro no mundo predomina a doutrina da racionalização da economia do interesse e não a da paixão e da guerra isso são segundo ele laivos pré-capitalistas é claro que não é a posição dos marxistas não é? para o Lênin aquilo que é é a política do novo capital monopolista a política da guerra do imperialismo do novo imperialismo cada um viu como quis o Lênin também não viu como a Rosa Luxemburgo não se topava nem o Cáuz que era o renegado então imagina-se quer dizer mal que mal o que o nesse sentido são tão os intelectuais alemães desse período são brilhantes e são tão tristes uns quanto os outros porque este que é um ideólogo burguês de alto nível não consegue que a sua burguesia faça o que deve fazer e os outros que são ideólogos da classe operária de alto nível não conseguem que a sua classe operária faça o que deve fazer em resumo o estado alemão sobreviveu a despeito da luta de classes e quando afundou não foi por causa da luta de classes foi por causa da guerra imperial isto é que é divertido isto é que é divertido e triste mas não tem como escapar ora esta última parte da equação guerra imperial nós aqui da periferia podemos esquecer nós não temos nada a ver com isso nós podemos pegar qualquer elemento da teoria da burocracia qualquer elemento do estado e das classes fracas qualquer elemento da teoria da segmentação das classes ou se quiser porque a questão agrária não for resolvida não temos democracia o que é verdade porque vê-se de que democracia está falando o pobre do liberal americano porque liberal americano quer dizer progressista liberal coisa que não é o caso deste aqui este é progressista porque está lá preocupado com os trabalhadores coitadinhos que estão submetidos à escravidão mas ele está querendo a hegemonia burguesa o americano que você citou está preocupado com a democratização do povo a substantiva do povo ora eis aí o que é verdade para a democratização substantiva do povo a questão agrária é decisiva esse ele tem razão então o problema é o seguinte origens do autorismo é da democracia mas que democracia ele está falando aquela que permite que o povo emirja bom mas aí fica complicado voltamos porque o povo alemão e o povo inglês levaram praticamente o mesmo tempo relativamente curto para entrar no sufragio universal é claro quer dizer a esta altura ambos os povos estavam apenas conquistando o direito ao sufragio masculino e na Alemanha ainda tinha a coisa das três classes que eu não sei direito o que quer dizer como é que eles votavam por três classes então eu estou dizendo nós estamos discutindo uma etapa em que a democracia que está se discutindo é a democracia política não é a democracia social e muito menos a democracia econômica que essa nem está em tela de juízo a não ser pelos socialistas mas ninguém está com isto ninguém está pensando em abolir a propriedade pelo contrário faz parte de todas as constituições liberais e mesmo da revolução francesa que foi reeditada com o prólogo na constituição do De Gaulle na de 58 está lá ninguém pode ser punido por questão de raça religião etc liberdade da opinião e de movimento liberdade da propriedade privada está lá ao que o Weber pergunta muito corretamente na questão da sociedade de massas que ele formula lá no num dos pedaços do capítulo dos intelectuais e quando vier a sociedade de massas como é que fica não é? então ele diz ele mostra não é que ele diz com essa clareza que eu estou dizendo aliás ninguém diz nada com clareza em cima das coisas isso tem uma questão nacional tem uma questão de classes isto já não é a pouca porcaria porque no caso de todos os países que não originário uma atravessa a outra e como se não bastasse agora tem uma questão de massas é e esta também atravessa e atravessa as duas coisas atravessa a questão nacional e atravessa a questão de classes mas e como é que é possível com uma racionalidade formal que deu aos proprietários e aos trabalhadores direitos formais e no caso dos sindicatos substantivos também direitos formais e substantivos agora você vem para esta massa e diz assim todos são iguais perante a lei de que é que este cara está falando todos são iguais perante a lei mas eles são os despossuídos não apenas nos meios de produção mas também eventualmente de qualquer noção de posto de trabalho estável bom então e o que é que estamos falando as leis que a eles interessam não se aplicam e as que a eles não interessam que são a justiça é igual para todos porque eles sabem que é uma puta mentira e todos são iguais perante a lei e o Carol é esse ponto estás brincando daí que ele volta outra vez a questão que o preocupava em 20 porque ele estava vendo vir do líder carismático dos intelectuais como vocação enfim de tudo aquilo que passam a ser agentes políticos que ultrapassam a teoria das classes e que ultrapassam a questão do Estado Nacional que ultrapassam porque quando eu passo a discutir o líder carismático o líder patriarcal que como sempre vem da antiguidade até agora porque isso é típico dele os intelectuais como vocação tá, 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 tá o cara está dizendo assim olha tem um probleminha a burocracia democratiza no sentido que ela torna todos todos quem? todos os relevantes os proprietários dos trabalhadores iguais perante a lei é, mas para uma sociedade de massas a racionalidade formal não resolve nada porque os direitos da racionalidade formal não são aplicadas às massas ele interessa uma racionalidade e uma democratização substantiva e que para eles não pode ser lida nesta democratização formal da burocracia vai ser assim direitos substantivos imediatamente identificáveis com carisma cádio o que ele quiser com pessoas ele só não pôs porque esqueceu mas deveria ter posto com o presidente da república dos Estados Unidos ah, deveria ter posto porque nesse caso também é um fenômeno carismático e não meus companheiros o único estado nacional do mundo que já viu morrer no exercício do poder vários presidentes é os Estados Unidos ser presidente nos Estados Unidos quer dizer ser candidato ao suicídio porque toda malta se puder mira e com qualquer polícia do mundo o cara corre risco de ser morto e já foram mortos desde o Lincoln amado daí em diante a quantos vocês imaginarem o último não escapou também levou um tiro nos corvos lembra o da Califórnia mas é este como tem dois neurônios e não é tão carismático pode ser que não leve um tiro entendeu só porque ele não é tão carismático porque se por acaso for eleito aquele outro maluco que está correndo pelo lado o color deles vai ser uma glória generalizada entendeu se leva um tiro nos corvos na primeira ocasião que é para deixar de ser besta e prometer ao povo aquilo que não pode cumprir isso é o que eu te digo e aí é assim identifica e mata que é para não haver dúvida que é para não haver dúvida de que ele é o líder carismático o líder carismático é amor e ódio não temos por donos não temos por donos fala fala nós nem passamos do líder carismático ah no política com vocação e em algumas passagens quando eu não vi sociedade ele me intera na primeira ocasião ele me intera que normalmente a combinação carismática não possui um quadro administrativo claro que quem trabalha quem você prover em benefício do líder são os adeptos são os membros sem dúvida sem dúvida pois é sem dúvida o que eu estou dizendo é que ele não contempla o caso nem poderia contemplar primeiro ainda não tinha havido o nazismo o cara me escreve vê se entende ele adverte na passagem dos intelectuais sobre este problema da coisa de massas ele adverte ele diz olha está complicado porque a burocracia democratiza num sentido formal que não interessa às massas então mas ele diz espera meu bem espera então vai ter que recorrer ao líder carismático isto é ao Cade aí ele faz os exemplos todos que ele conhece de líder carismático evidentemente nenhum inclui nem o Hitler nem o presidente dos Estados Unidos nem nada se ele não está pensando nesse tipo de carismático pelo contrário ele supõe que a burocracia criando uma nova burocracia que é a imprensa a qual tem uma atitude que é uma mistura de inveja como ele diz que os intelectuais da empresa frequentam ele lembra é uma passagem fantástica porque frequentam os salões dos insiders aí fica aquele ódio sabe tudo o cara sabe tudo e não manda então quando pode fode com eles como se verifica ultimamente com alguns dos nossos ilustres jornalistas ex-chamados goberibóis não sei se vocês leram o artigo Marcos Sacorreia sobre o primeiro de maio preciosura eu não escreveria uma coisa tão agressiva ele sabe disso da ambiguidade do novo aparelho que é a imprensa que nem vamos discutir agora porque isso fica para depois porque isso aí faz parte do modelo americano é claro que ele não viu o Hitler nem o Mussolini nem nada ele ainda não viu testado o poder de um líder carismático sobre um Estado burocrático pois ainda não tinha havido então ele não teoriza respeito então estou dizendo no que de respeito a combinação que a ele preocupa porque ele sabe que burocracia é de um lado e de carismático tipo Cade do outro vai dar nada vai dar a gangue de Los Angeles então tem a burocracia e os caras lá se organizam com os Cades deles com bonetes e eu vou matar a voz de bom mas aqui ali não resolve nada aquilo não dá ordem dá uma completa desordem então mas ele não enfrentou ainda o problema mas nós já enfrentamos que é sobre uma sociedade autoritária burocrática ou uma sociedade democrática burocrática que já não opera pela racionalidade formal uma sociedade de massas trazer um líder carismático ele não afetou mas acontece que os Estados Unidos enfrentaram trouxeram o Kennedy bom começaram com o Lincoln mas trouxeram o Kennedy trouxeram esse cara da Califórnia que eram líderes carismáticos que eram líderes carismáticos e para que dizer que no caso dos Estados autoritários é mais grave porque aí o líder carismático se apossa do aparelho de Estado burocrático pode ser um pintor de parede da Vaviera ou um ex-militante socialista do norte da Itália mas se apodera bom um líder carismático em cima de uma máquina burocrática meu bem sai de baixo mas por isso é que ele não escreveu nada sobre o totalitarismo ele só escreveu sobre o autoritarismo para entender sobre o totalitarismo tem que ler a cultura critique do pessoal de Frankfurt ou a Narente ou enfim que aí o que me irrita nessa cultura critique particularmente a do Adorno e dos outros é que não contentes em atribuírem a raiz autoritária histórica alemã todo o problema ainda me vem com a patologia da personalidade autoritária do proletariado alemão o que efetivamente torro meu saco torro meu saco aquela malta de Frankfurt se eles são brilhantes na coisa da cultura critique deram muitas contas mas tem um lado deles que me enche a paciência solenemente 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 mas o cara não entender a diferença entre a condição de massas e a condição de classe não entender que em situações de convulsão brava desaparece a condição de classe não entender aquilo que aquele pobre romancista esse aí que tem o nome italiano no colete viu quando jovem e eu vi quando jovem que é estar em plena guerra ou em plena inflação ou em plena crise no meio de uma massa uma massa é um estado em que além do lumpen que se lhe agrega você converte em estado de massa o conjunto do cidadão nós não temos o caso da classe operária se é pequeno burguês se é burocrata quem já viu comício de massa quem já viu os grandes enterros dos líderes de massa ou quem foi a um estado de futebol sabe o que é uma situação de massas e ele não sabe até porque ele não viu meu bem ninguém pode saber o que não viu ele não viu ele sentia ele sentia que estava ruim por isso é que ele botou a coisa do líder carismático ele foi botando os elementos tem um discurso que ele faz não sei se é na universidade ou uma corporação porque não está neste texto está no outro por aí por 22 que ele percebe o bode que está vindo e diz eu estou aqui falando com o distanciamento do intelectual mas com meu coração na mão porque eu sinto que a pátria alemã está indo muito mal estava indo muito mal imagina 22 então o cara não sabe quando por cima de uma sociedade de massas que não é necessariamente não desaparece a sociedade de classes mas que em estado em que ela não funciona a sociedade de classes porque apesar da classe hegemônica mandar não manda mais nada e ademais se manda não consegue acabar com a hiperinflação ou tem a guerra ou tem o camal tem situações de desarroar social onde as classes desaparecem como referência porque a referência das classes meu bem é o trabalho e o capital quando nem o capital nem o trabalho funcionam porque rebenta e dá uma hiperinflação na Alemanha porque dá a crise de 30 nos Estados Unidos que trabalhem com a capital estão todos desempregados e o capital foi-se para a puta quer dizer como é que posso usar uma situação de classe naquela situação ali não tem ali vira uma sociedade de massas que já era enquanto consumidor enquanto cidadão enquanto tudo isso que o preocupa enquanto a não aceitação real da racionalidade formal como princípio legal mas ali ou então ali a racionalidade formal que vai para o diabo a dizer a verdade que vai para o diabo a sua situação de classe a dizer a verdade que vai para o diabo tudo e nós que estamos acurralados e numa situação de manada precisamos de um líder bom como não é um cadre né meu bem esse aqui é o engano dele como não é nem cadre nem a puta que pariu é um líder sobre uma burocracia de estado pesada aí sai de baixo esta experiência ele não viu ele não viu o que aconteceu com o Estado ele não viu o que aconteceu com ele não viu nada ele não viu estes estados que aqui aqui no começo ele está se preocupando com o seu autor vê se entende isto aqui ele está se preocupando com resquícios feudais é isto que é sempre a leitura é atrasado porque tem resquícios feudais é atrasado porque a nova classe vencedora não é conquerante mas quando se livrar desses juncas quando se livrar dessa canalha quando finalmente estiver uma sociedade parlamentar democrática está resolvido ele não viveu para ver embora tivesse cheirado de que não estava resolvido merda nenhuma que pelo contrário agora é que o bode vinha e veio e veio sobre a forma estranha de cruzar um líder carismático que para ele não podia ter uma burocracia com uma burocracia que para ele por definição dado o seu comportamento racional não podia ter um líder carismático engano dele então agora mais uma vez engano dele definitivo agora como se não bastasse eu posso ter isto cruzado com uma burocracia e ter totalitarismo isto ele não previu para os pobrinhos transição para o que que ele nunca se perguntou não é? aliás eu adoro quando a malta fala transição sempre quer dizer nada sempre não quer dizer nada ou aquele que ele julga que vai transitar não transita nada e é outra coisa a capacidade de em situações de transição as pessoas fazerem o seu sonho o seu desejo teorizável virar uma teleologia é do caralho só que nunca transita nada como a malta julgou por exemplo era uma situação de transição logo tendo terminado a guerra de 14 e o Juncker junto tendo o SPD ido ao poder sob a forma democrática e parlamentar estando a burguesia alemã perfeitamente contente com o SPD não tinha nenhum problema etc, etc etc, etc só que teve a ruptura do padrão ouro as derrotas da guerra de novo tudo a porra da reforma monetária etc, etc teve tudo isso e de repente os possuidores de propriedades não tinham mais propriedade nenhuma ela não valia mais nada e de repente o judeu ministro que era um banqueiro ilustre que era um bom sujeito é morto por uma senha de assassinos que vieram lá da Baviera junto com o líder desconhecido que aliás naquela altura ainda nem tinha importância o líder desconhecido só teve depois e matam o cara e o proletariado alemão que estava a punto com aquele cara porque estava enchendo o saco deles vai ao enterro do cara e como diz o Coletti naquele momento eu percebi que o Freud não tinha entendido nada que ele estava discutindo um problema individual que ele tinha uma teoria individual da psicologia do indivíduo numa sociedade burguesa mas o que eu estava vendo não era a psicologia do indivíduo numa sociedade burguesa era uma psicologia de massas e eu que tenho 15 anos sou filho de uma ilustre família burguesa e sou um homem ilustrado era um jovem ilustrado senti que todos os meus pelos iam de pé e fui arrastado por aquela massa berrando sem saber porquê contra a morte de um cara que eu nem sabia quem era isto ele não viu não é verdade? nem viu não ouve simplesmente não ouve quero dizer que Juncker marchando a passo pela pátria é uma coisa mole mole comparado com o que ia vir olha eu acho muito difícil vocês me desculpem culpar pelo atraso culpar pelo atraso tudo isto porque todos os que culpam o atraso por tudo o que aconteceu neste mundo de Cristo do século zonal para cá evidentemente devem achar que sua majestade a rainha vitória e a civilização britânica são o máximo dos máximos dos máximos isto efetivamente é o que hoje alguns idiotas acham que proclamam o fim da história que a tátia era do caramba e a federal o movimento liberal é que é e vive o mercado bom, mas isso é um bando de idiotas do meu ponto de vista para aumentar quem acha que idiota sou eu também é um direito também é um direito agora eu acho um esforço mortal mortal explicar a questão da democracia de massas em torno ainda da questão agrária sobretudo quando ela passa pela questão urbana e não agrária desde pelo menos o fim do século XIX para cá quer dizer a esta altura meu companheiro no fim do século XX alguém me vira com a questão agrária para explicar as explosões irracionais de massas a que todos assistimos neste século XX e pôr no mesmo saco guerras de libertação nacional com a explosão de Los Angeles mas tenha paciência quer dizer vamos devagar com a dor senão fica uma confusão medona mas estou dizendo ao contrário do que ele imaginava é possível cruzar um líder carismático com uma burocracia e isto é o terror mas ele não podia imaginar não é verdade ele achava que era impossível ele punha assim do lado de cá está a burocracia esta trata da racionalidade burguesa da democração da democração formal da dominação ou até as massas aqui a essa expressão do líder carismático que eventualmente encontrarão num padre num cade num líder tribal nas tribos é verdade é uma observação sociológica pertinente é verdade não há dúvida nenhuma que na civilização da miséria contemporânea as tribos com os seus padres são a regra o que ele não se perguntou é e quando este problema das massas bater no Estado como é que fica ele ficou o que a gente viu então quero dizer a vocês o seguinte eu acho que muito ao contrário do que se imagina a questão do Estado é altamente problemática hoje também dois acho que os papéis centrais de legitimação exercício do poder não da dominação a dominação não precisa propriamente de uma burocracia essa é simplesmente ancillar a dominação e a administração das coisas que ao tempo em que esses homens escreveram se limitava a meia dúzia de coisas quatro companhias de luz e cinco companhias de navegação mas que hoje como o próprio Schumpeter reconhece o público invade a esfera da sociedade de tal maneira que raramente algum negócio relevante é privado hoje em que raramente algum negócio relevante é apenas privado mesmo quando a propriedade seja privada e que a esfera do público invadiu uma sociedade de massas ou bem a gente recoloca a questão da democratização do Estado nesta sociedade nestas condições ou nós não teremos destino nenhum do meu ponto de vista nem como intelectuais nem como militantes nem como nada a questão central hoje é como democratiza o Estado nestas condições de sociedade de massas em que o público invadiu a esfera privada e em que a esfera privada invadiu o Estado essa é que é a condição e sobre esta condição e como chegamos a isto me deterei nas aulas seguintes mas eu acho que esta é que é o problema é para este problema maior que estou tentando conduzir não para resolver para formular eu estava formulando desde já para que as pessoas não se percam no meu discurso eu não venho fazendo o discurso do Estado por amor ao Estado autoritário da qual foi vítima tanto no português quanto nestes quanto no do Chile evidentemente que o meu amor ao Estado autoritário é zero aliás o meu ódio sim isto não é a questão o quanto ao Estado totalitário para que diga faz parte dos meus pesadelos juvenis estou dizendo no entanto que o problema da dominação não se sustenta por si mesmo muito menos numa sociedade que é crescentemente mercantil crescentemente burguesa apenas no sentido urbano que os valores são até mercantis mas que como cada vez há uma massa maior de despossuídos de tudo os valores não vão ser mercantis os valores do meu filho já não são mercantis e podiam e já não são vocês olhem os meninos de 14 anos tem o critério do sucesso isso tem sucesso lealdade consumismo tudo aquilo que desqualifica a burguesia como uma classe austera aquela porra weberiana lá da da teoria da religião mas vocês se olharem verão outra coisa é que os referenciais são altamente móveis os estados de consciência são altamente frágeis e o tempo o tempo é uma coisa muito complicada para eles não é só que são 400 anos de história junto como dizia o cego argentino é que são 400 anos de história estourada e os reflexos no inconsciente de todos esses quatro estão todos lá eles brilham de vez em quando sai um faísca é que se olha esse é um comportamento primitivo ah não aqui ele está se comportando como não sei mais o que aqui entendeu quando uma teoria do comportamento não é mais iluminada pela hegemonia de uma doutrina burguesa tão sólida que levava o Weber a dizer isso e já está um pouco sólida que levava o Schumpeter a dizer o contrário evidentemente a coisa está complicada vai eu até julguei que já tínhamos terminado mas é fazemos o intervalo e depois vamos às perguntas deixa eu descansar já fiz a minha falação agora vê se vocês perguntam porque eu estou muito cansado vai falam vocês que eu estou exato mas não tenho mais nada a dizer já disse tudo o que tinha para dizer posso eventualmente esclarecer então e depois virei que deve pra isso tchau virei virei e virei à virei a